A casa caiu pra você, Zora. A ira... O ódio... Não é um bom conselheiro. Eu te peço perdão. Chegou a hora da gente acertar as contas, Zora. Ela não vai enxergar como a gente enxerga. Vai ter baixa visão. Tá preparada pra essa nova fase da sua vida? Tô com medo, Madri. Gente, é noite. Você não consegue perceber que a Mayra está te manipulando, ela tá te enganando porque ela quer te destruir. Eu aprendi com você, a mãezinha. Eu sei de tudo. A Zoé sequestrou o próprio neto. Eu vou acabar com a sua mãe, vou acabar com essa quadrilha. Nem todo o seu dinheiro, nem todo o seu poder, nem todos os seus contatos, nem a polícia. Eu sou sua última esperança. Surpresa, querida. Lembre-se do que eu vou te dizer. Temos de mais importante na vida a nossa família. São as pessoas que amamos. Você é rancorosa! Por elas, nós somos capazes de tudo. Dessa vez eu vou até o fim. Não! Você tá com tanta sede de se vingar. Você tá chegando ao ponto de colocar isso com sua própria vida. Eu quero a minha liberdade. Eu quero a minha vida de volta. Você vai se arrepender pro resto da tua vida. Foi! Foi! É sua chance de viver, sourire. Transcrição e Legendas Pedro Negri